A Basílica Nossa Senhora do Carmo de Dia, nós já fizemos a filmagem à noite, olha as torres, a Torre da Paulista, cheio de torre, parte de baixo, pra lá, pra baixo, a parte da Praça da Sé, o banco. Ali, aquela bem fininha, a cúpula, aquela verde, né? A cúpula da Igreja da Sé, pra lá, o banco que era a Banespa, agora é Prefeitura, depois que virou Prefeitura, eu não vi, agora voltando, 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 a Basílica. Eita, São Paulo de Dia, São Paulo é linda, São Paulo é uma cidade linda a qualquer momento, treze horas e um pouquinho, naquela direção, entre as duas antenas ali, ó, naquele prédio ali, naquela direção ficava, quer dizer, fica, né, o edifício Itália, mas eu não sei reconhecer, só pra localizar, vamos ver de novo, a igreja, olha que flor linda lá embaixo, um monte de árvores tá florescendo, né? Pra lá é a Brigadeiro, mas pra lá é a Brigadeiro Luiz Antônio, pertinho. É demais, né? É linda demais. É, cidade, nasci aqui, viu? Olha o sino da igreja! Já deu, né?